O capítulo 8 de Segundo Reis contém vários relatos curtos que mostram as consequências de nossas ações. A Tsunamita se destaca por ter obedecido à instrução de Eliseu para fugir da fome e a forma como conseguiu recuperar suas terras ao voltar. Na segunda história, Eliseu viaja para Damasco para mostrar que Deus sabe tudo o que acontece com as nações pagãs. Além disso, o capítulo apresenta a apostasia dos reis de Judá, Giorão e Acasias, ao seguir o exemplo de seus irmãos do norte. A principal mensagem do capítulo é que Deus conhece nossas ações, sejam boas ou más. E Ele também conhece as consequências dessas ações. Pense na mulher Tsunamita, que de um jeito desinteressado, apoiou o ministério do profeta Eliseu. Deus a recompensou com nada menos que a ressurreição de seu filho. Não é impressionante? E Ele a manteve durante a fome, além de intervir para que ela pudesse recuperar suas terras ao voltar a Israel. Um exemplo de fidelidade e serviço. Não é possível dizer o mesmo dos outros personagens do capítulo. O que acontece em Damasco com Eliseu e Azael, o emissário do rei sírio Ben Haddad? Isso mostra o profundo conhecimento que Deus tem de todas as coisas que acontecem no mundo. Eliseu reconhece Azael como o futuro rei da Síria, que assolaria e causaria danos ao povo de Deus. Não vamos nos confundir. Há coisas que Deus não aprova de forma alguma, mas isso não significa que as ignore. Ele sabe o que acontece e o que vai acontecer. Esse capítulo também mostra que quando nos esquecemos dos conselhos de Deus em sua palavra e procuramos soluções humanas, as coisas começam a dar errado. Os reis de Judá haviam se tornado parentes da família real do reino do norte e permitiram que a influência da casa de Acabe e Jezabel se manifestasse entre eles. A Bíblia diz que tanto Jeorão quanto Acasias seguiram o mau exemplo de seus vizinhos do norte. As aparentes boas intenções de unir os reinos somente conseguiram que a apostasia e a idolatria fossem estabelecidas. Não basta ter boas intenções. É preciso ser fiel aos conselhos e às ordens de Deus. Somente assim teremos sucesso em cumprir o que Deus pede que façamos. Querido amigo, não se esqueça que Deus conhece as intenções do seu coração. Ele deixou claras instruções de sua palavra para o seu bem-estar. Ele quer recompensar a sua fidelidade. Mas quando você não segue o caminho que ele mostra, as consequências vêm. Convido você a seguir o caminho da fidelidade e da obediência, pois esse é o único caminho seguro. Ótimo dia para você!